A tentativa de homicídio aconteceu aqui na rua Renato Medeiros com Euclides da Cunha, região central de Porto Velho. Segundo informações da polícia, o suspeito Fabrício Pereira dos Santos chegou no local e começou a discutir com o Leidmar Jefferson Lima. E data o momento, o Fabrício pegou um pedaço de madeira e efetuou um golpe na cabeça da vítima que caiu ao solo, tendo graves lesões na cabeça e ele que foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado até o hospital e pronto-socorro João Paulo II. A polícia militar foi acionada e deu voz de prisão ao Fabrício mesmo que agora será encaminhado para a central de flagrantes. O estado de saúde da vítima é gravíssimo. Não se sabe ainda o motivo dessa discussão. As imagens são de Jumais Ferreira, John Silva no plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. Legenda Adriana Zanotto